E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. Tá começando aqui nosso papo hoje com ele. Poxa vida, não era pra estar sentada aqui nessa cadeira, gente. Não, não, não. Foi tudo na hora errada. Bem-vindo, Marco. Ai, obrigado, Ana Clara. Não queria te ver agora. Queria te conhecer, mas não agora. Mas fazer o quê, né? Tava melhor só pelo vídeo, né? Tava ótimo só pelo vídeo. Não aguento até me abrir, mas infelizmente. Mas vai ser bom. Nosso papo vai ser muito bom. Vamos pensar daqui pra frente agora. Exato. Você tá preparado pra bater um papo de ex pra ex? Bora, partiu. Você é ex-BBB? Eu sou ex-BBB? Mas também é isso, né? Não é ex-meu aqui, não. Não, pelo amor de Deus. Não tem porquê a gente fazer isso, né? Aqui é um momento de alegria. Olha, a gente vai rever alguns momentos do BBB24 e vai julgar. Porque a gente pode julgar, porque a gente já é ex-BBB. Então a gente fala o que a gente quiser. Vamos dizer lá na casa, o que a gente tem é uma sorte, então eu posso achar o que eu quiser. Exatamente. Vamos começar com Quando eu descubro que o meu tá na reta. Os dois têm que concordar. Falta esse nome da minha mão da cabeça? Não vem ninguém. Isso não, vai um nome que tu acha que vai ser eu concordar. Eu votei em tu. Tu votou em mim? Ah, ela votou em mim. Cara, eu não aguentei isso. Foi muito bom. Eu votei em tu. Quinto votou. Eu votei em tu. Pô, velho, como é que eu faço agora? Ela foi sincera. Mas exatamente, eu gosto assim. Foi sincera, foi sincera, eu joguei. E quando o meu tá na reta, o que eu faço? Eu tento colocar pessoas que eu acho que vão me facilitar em ficar na casa. Não, porque assim, ela poderia ter mentido, ela poderia... Não, não vou falar. Não, foi honesta. Não, super honesta, também seria. Como eu fui pra ela várias vezes. Rolou. Tudo certo. Rolou, né? Vamos pra mais um. Quando as passageiras do meu vôo causam tumulto pra sentar na janelinha. Os meninos do Gnome não querem eles lá. Ele lá. E ele tá com problema pessoal, eu comigo e com ela. Aí a gente vai ter que ficar, entendeu? É foda isso também, pô. Tipo, dormir com o inimigo toda noite. É, mas aí não tem jeito. Aqui é isso. Então, vamos só dormir. Mas é você que falou que não queria dormir mais com ele? Eu não queria mais. Eu ia dormir no quarto do Gnome. Então, pô. Por que não desse vocês então? Oi? Por que não desse uma de vocês? Aquela famosa coisa, desculpa, desculpa a gostaria. Mas os incomodados que se mudam. Eu tô de boa lá em cima. Né? É uma coisa clara, né? Porque eu tô aqui, eu tenho uma aproximação que eu não vou falar o que eu penso. Tanto que eu tava ali me segurando, tá? É, achei que você ficou bem na sua e aí abriu a boca como deveria. Eu até tento na minha vida, às vezes, calar a boquinha um pouquinho. Até pra dar oportunidade pras mudas, pras planos, pensar uma mais aparecer um pouquinho. Mas, cara, não tem como. Pra que? Se você é incomodado tanto com a pessoa, cara, vai pro programa cheio de pessoas diferentes que você. Você sabe que vai, pra que que assina o contrato? É, achei que você foi pontual ali naquele momento. Caramba. Aí eu falei, então, décima de vocês. É muito simples. Pra causar uma grande coisa que eu não tava afim de conviver com alguém. Então, não dá, né? More, todo mundo tem possibilidade pra morar na casa igual. Tá gostando? Igual pra igual, cama pra todo mundo, comida pra todo mundo, é tudo igual e é isso. Achei que você foi muito bem nesse momento. Justo, justo. É isso, vamos pra mais um. Quando eu dou um defeito, rapidinho. Porque ela tá chegando aqui perto de mim, eu tô ficando... Para, amigo! Ai, alegra o cara! Vai, ô Marcos, vai. E dá um cheiro, um congote dela. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se ela estiver dormindo, se ela dá boa noite, ela. Não! Não faz isso, amigo, que eu não vou dormir, hein? É um fantasma! É um fantasma hétero! É um fantasma hétero! Cara... O que que acontecia? Eu adoro ela fazer esse defeito. Eu adoro dar esse defeito, cara. Tinha uma crise de heterossexualidade. Primeiro, assim, que a gente tá numa situação em que falta muita coisa, né? Se é que você me entende. Mas, assim, não a ponto de eu ter que mudar aquilo que realmente eu sinto. É, né? Então, a gente vê que o que acontece? Ah, vamos levar uma brincadeira? Então, vamos brincar um pouquinho. Vai que, né? Eu adoro ver elas se irritarem. Ai, não, que medo! E eu vou fazer uma... Aí pega comigo e fala... Vem cá, vem cá, chega aqui e tal. Mas não, nunca vai passar disso. É, né? É isso, é brincadeira. É um defeito, gente, um defeito. Ai, sai, sai! Aí eu queria ver se ela chegou assim pra cima. E ela veio pra cima uma vez, tá? Ela veio pra cima e falou... Não sai, não sai! Então, tá bom. É isso, justo, justo. Bom, agora chegou o momento da gente ver o que o povo falou de você nas redes sociais, Marcos. Gente, vai lá, vai lá. Memes mil, comentários mil, que a galera não deixa passar nada. A Alane e Marcos agradecendo o Belém. Eles sabem que estamos nas trincheiras por eles. Minha mãe é de Belém também. Minha mãe é de Belém? Eu amo. Gente, não sabia. Aí vocês ficavam falando de Belém no início do programa. Nossa, eu não amo. Não, total. Você chegar e dar de cara com uma pessoa da sua terra e que você já conhece de alguma forma. A gente não tinha uma amizade, a gente não tinha uma intimidade, mas a gente já se conhecia, a gente já foi acertar mesmo. A rede social também, né? De ver. Pois é, e tipo assim, do nada, eu falei, cara, fechou, vamos lá, vamos exaltar a nossa terra. E é isso. Eu acho que a gente conseguiu um pouquinho aí. Com certeza, com certeza. Mais uma, bota aí. Marcos, saiba que você foi injustiçado e pode ter certeza que nos vingaremos do calabreso. Descanse em paz. Ai, vou até arregaçar aqui um pouquinho as mangas. Pra não ter mais o risco de pegar uma caixa. Cara, mas assim, de verdade, eu fui de coração. Isso que eu ia falar, tá? Mas foi, foi de coração. Não leva isso pra sua vida. Porque daí a gente entra numa seara, eu lembro, dadas as devidas proporções, na prova que eu fiz de resistência, que a prova acabou sendo parada, né? Todo mundo fala isso. Teve um momento que eu acordei o Kaysar, que tava disputando comigo. E aí eu fiquei muitas vezes na casa e falava, puta, por que eu fiz isso? Pra que que eu fiz isso? Pra que que eu fiz isso? Pra que que eu fiz os cacetas? Por que que eu acordei? Por que que eu acordei? Cara, se tu ficar entrando nessa de, ai, por que que eu dei a caixa? Por que que eu dei a caixa? Porque se eu não tivesse dado não sei o que, lá, 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 lá. Acho que o tipo de consulta dele foi muito bom nesse quesito, assim. Tu, tu é assim? Cara, então, é jogar de igual pra igual também. É o que eu digo assim, gente. Ficar, é, é, deixando a galera que tá na xepa, o programa inteiro na xepa. Em desvantagem. A pessoa dormir no chão, sendo que tem uma cama. Ah, porque não dá pra dormir aqui, então desce. Ah, não faz parte da sua linha, Daniela. Cara, é jogar de igual pra igual, é total. E a cunhampa, esses outros momentos, eu fui lá, dei a caixa pra ela. Dei, tinha quatro segundos, eu pegar, fui lá, peguei e dei. Tô arcando as consequências disso, beleza. Assim como ele vai arcar também, de não ter me salvado. Porque ele poderia, ele sabe que ele foi líder, porque eu ajudei. E o trailer deixou bem claro aquilo. E eu sei que quando eu fui eliminado, a última coisa que o trailer falou, por uma caixa, ele ficou na cabeça. Então, é isso. Não, se eu fosse o Lucas, eu ia ter me cagado inteira, claro. Ele falou, desculpa! É isso, né? Mais uma, bota aí. Não aceito o Marcos saindo, ele é a cota gay ácida que eu precisava. Acho que a gente perdeu ali comentários. Ai, cara, então, o que acontece? No meu dia a dia mesmo, eu sou muito brincalhão. Só que às vezes a brincadeira tem um pouquinho de acidez e tal. Mas eu não acho que como o Bim falava, ai, Marquito, bota a brincadeira, Marquito. Ela é pra o quê? É na maldade ou não sei o quê? Ai, cara, dá um tempo. Pô, tá na cara que não é. Qual é o quê que eu ganho te destruindo? Você mesmo que fica colocando coisa na cabeça, não para com isso. Mas às vezes a gente brinca assim, né? Como no caso do Buda, a gente vê que lá, assim, pô, se as minhas tivessem ganhado, eu estaria sendo salvo, né, querido, você. Mas assim, é isso, a cota gay ácida. Faz parte. Faz parte, né, minha filha? Da próxima vez vocês votem. Votem mais, gente. Não, mas também não foi foda. Enfim, faz parte. Faz parte. Marcos, obrigada. Obrigado, Ana. Nosso TBT BBB está chegando ao fim. Agora você tem uma vida muito longa pela frente. Aproveita muito. Vai conquistar muitas coisas. Sigam aí, gente. Ó, tô aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar aqui fora. Vamos ajudar aqui fora também. Vamos arrebentar. E vocês aí, muito obrigada por mais um dia assistindo aqui o TBT BBB com a gente. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos programas. Semana que vem tem mais um eliminado e não é outro, não é outro, não é outro, não é outro. Vou estar sempre aqui batendo papo com a galera, viu? Beijo pra vocês. Tchau. Até mais. Até já.